E o Centro Cárter, organização americana independente que foi observadora nas eleições presidenciais na Venezuela, mostrou na quarta-feira ao Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos as atas originais de votação que a ditadura venezuelana se recusa a apresentar. Os documentos apresentados pela assessora do Centro Cárter para a América Latina e o Caribe, Jenny Lincoln, apontam para a lisura das atas. Testigos, the witnesses, the poll watchers, from thousands and thousands of polling sites to collect the information in a systematic fashion from, again, original data that was produced by the C&E. This is the key point to this election. O material levado à sede da OEA, em Washington, atesta a vitória do candidato de oposição, Edmundo Gonçalves, com quase 70% dos votos sobre o ditador Nicolás Maduro. Original actos, these, were collected and analyzed by the opposition and also by, later, by independent observers with the data that is original Venezuelan C&E data that show Edmundo Gonçalves won over 67% of the vote, and Nicolás Maduro won 31%, or a vote of more than 2 to 1. O Conselho Nacional Eleitoral, ligado ao regime chavista, declarou Maduro vitorioso para um terceiro mandato de seis anos, mesmo sem apresentar as atas eleitorais. Bom, consta, agora parece que a fraude de Nicolás Maduro está devidamente documentada com a apresentação dessas atas do Centro Cárter, uma entidade internacional, independente, bastante reconhecida, que acompanhou, diga-se de passagem, como observadora a eleição na Venezuela, e comprova, então, através das atas de documento formalizado, a vitória de Gonçalves por 67% a 31%. Pois é, provou aquilo que todo mundo sabia já, né? Só uma nota de rodapé sobre o Jim Carter, que dá nome a essa instituição aí, que completou ainda há pouco 100 anos de vida. Quando ele foi presidente, foi um presidente muito ruim e medíocre, com essa mentalidade meio progressista banana, e foi justamente sob sua gestão que os ayatollahs tomaram o poder num golpe no Irã, e até hoje a gente paga um preço alto por isso. Ele também já observou eleições latino-americanas que claramente tiveram fraudes e ele fez vista grossa. Então, eu estou dizendo isso para chamar a atenção do seguinte, quando até a fundação Jim Carter diz e prova que houve fraude, é uma coisa muito escancarada, porque o Maduro não virou ditador nesta eleição fraudada. Isso é muito importante pontuar para não permitir o teatrinho de alguns que estão fingindo, ah, meu Deus, o Maduro deu um golpe numa eleição fraudada. Como o Lula vai se posicionar? O Lula se posiciona há mais de 20 anos a favor da ditadura socialista venezuelana, que é ditadura a esse tempo. E o Jim Carter no passado também permitiu usar em seu nome para dar algum tipo de verniz, de pátina democrática a regimes claramente autoritários e tirânicos. Então, quando até eles falam assim, olha, está aqui a prova, foi 67 a 31, foi dois terços, um terço, grosso modo, né? É porque a coisa foi muito escancarada e porque, claro, até mesmo alguns progressistas estão cansados do Maduro. Isso mostra que a posição do Lula é cada vez mais insustentável perante até mesmo os coleguinhas de esquerda globalistas. Ninguém está achando graça nessa posição dúbia, cínica, que diz, não, eu quero ver as atas. Mas está aí, o Lula já viu, o Celso Amonim já viu, eles vão mudar de opinião ou vão continuar fazendo cara de sons? Pois é, se eu vi agora, Lula, o que ele vai usar como desculpa aí para reconhecer as eleições na Venezuela, fraude nas eleições? Eu acho que ele vai, como diria Luiz Roberto Barroso, empurrar a história, vai deixar para lá. O Brasil não vai admitir com todas as letras, porque o Brasil é cúmplice dessa ditadura sanguinária que persiste na Venezuela, que continua na Venezuela. O Brasil, faltou um voto naquela resolução da OEA que poderia ter partido do Brasil, que poderia ter partido da Colômbia, hoje governada por um ex-guerrilheiro, por um ex-terrorista, Gustavo Petro, ou pelo México. Mas nenhum desses países, que são países alinhados, são países de esquerda, nenhum desses países condenou com veemência como deveria aquilo que poderia ser o primeiro passo para uma retaliação a uma fraude escancarada promovida por Nicolás Maduro e agora cada vez mais atestada por organismos internacionais. Então, o Lula vai permanecer quieto, porque no fundo, talvez, ele gostaria de estar no papel do Nicolás Maduro. Quando o Lula chegou ao poder naquela eleição de 2002 e assumiu em janeiro do ano seguinte, foi colocado em prática um plano de poder do PT no Brasil, para se perpetuar no poder, que passaria por dois mandatos de Lula, depois teria um sucessor. À época, brigavam internamente Antônio Palocci e José Dirceu. Os dois caíram, um por causa do mensalão, o outro por conta de um caseiro. Mas a Dilma Rousseff foi criada, foi forjada a presidente sucessora e ela ficou dois mandatos, sendo que o segundo acabou interrompido por um impeachment. Há dúvidas, inclusive, se o PT de fato queria que Dilma Rousseff concorresse à reeleição, porque houve uma briga interna com o Rui Falcão. Muitos queriam que o Lula fosse o candidato e não a reeleição da Dilma Rousseff, já naquele 2014. Mas depois, o que aconteceria se não fosse a Lava Jato? O Lula teria retornado ao poder. Mas graças a Lava Jato e a uma direita que despertou no Brasil e elegeu o presidente Jair Bolsonaro, isso não foi possível. O que aconteceu em 2022, eu vou me abster de comentar aqui, Paula. Pois é, Piotr, o Brasil ficou ao lado também do México e da Colômbia, que insistiram ali para o Maduro apresentar as atas dessas eleições, que segundo o Maduro, quando anunciou a sua vitória, ele disse que ganhou por 51 a 44 do Edmundo Gonçalves. E agora, ele estava na verdade tentando ganhar tempo, porque bem como disse ali, a gente estava acompanhando essa diretora do Centro Carter falando, ela apresentou as atas com o QR Code. Então, a falsificação, o fraude dessas atas era muito difícil por parte do ditador, tanto que não apresentou até agora. Bom, duas observações. Uma que nos remete de forma muito clara. As atas da eleição da Venezuela são mais garantidas contra a fraude do que qualquer outra, digamos, em países latino-americanos. Isso me deixa impressionado. Mas vamos lá. Não vou entrar em 2022 também. Interessante, né, que a verdade precisa ser dita várias vezes, várias vezes. O Centro Carter, o Constantino já fez uma menção aí, mas o Centro Carter é insuspeito de qualquer menção que vai alguém da direita possa fazer. É o Centro Carter que está dizendo que teve uma mentira. Mas a mentira prevalece com apoio, sim, da diplomacia brasileira, com a omissão, sim, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também do presidente colombiano, do então presidente mexicano, agora tem uma nova presidente lá. Enfim, mas a verdade precisa ser dita várias e várias vezes. E ainda assim, digamos, não pega. Mas a mentira prevalece. E prevalece por quê? Porque, na verdade, você tem um regime tão sangrento na Venezuela e nenhum país, até agora, está disposto a pôr a mão nesse vespeiro. Os venezuelanos estão por conta própria. E se a gente não tomar cuidado, é o que está acontecendo com o Brasil. Porque, pela lógica da soberania, você vê que o Supremo usa essa expressão, a soberania, para poder derrubar o X. Isso tudo é uma narrativa construída. Qualquer pessoa que acuse o Brasil de não ser um país democrático, vamos dizer, está vendo? Está, assim, semiscuindo na nossa soberania. Não está defendendo os valores da própria Constituição brasileira, que garante, sim, liberdade de expressão. Que não permite, por exemplo, cobrar de uma empresa, de uma segunda empresa, a multa de uma empresa, como foi cobrada agora do X e por aí vai. Mas é incrível, né? Como a verdade precisa ser dita mil vezes ainda assim. Não pega, mas a mentira prevalece. Não pega, mas a mentira prevalece. Obrigado.